Música Eu quero ouvir Raiou o sol Que a luz do nosso dia A voz da fé É a sombra que eu diria Eu vou buscar O silêncio do teu mar Me dá sereia Por ora e eu manjar Nas ondas Que lá na terra E descendo o equilá Com o Senhor Que a luz do nosso Amandá O teu canto se verá Veja o amor Que eu te ensino Os treinos da terra e o mar Com a luz do nosso Com a luz do nosso Raiou o sol Olha o maria A liga Sozinha Você Vai viver em harmonia Eu vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar te dar A liga Eu vou me arreglar Eu vou buscar te dar 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 Amém. Amém. Amém.